Olá, o meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beards. Desculpem lá a luz, mas isto está a filmar, ou está muita luz ou está pouca luz e pronto, vai ficar assim. Eu hoje venho vos mostrar a TBR do Spookathon. Spookathon 2017! Pronto. E então já tenho aqui minha listinha. E começando por... eu encurtei aqui um bocado as categorias só para não passar tudo para o meu papelinho. E o primeiro é um livro em que a ação se passa até ao século XIX ou anterior. E eu escolhi o Dom Casmurro de Machado de Assis porque a ação passa-se em 1800 e troca o passo, que agora não me lembro do troca o passo. Categoria número 2, um livro sobre crenças, mitos ou religiões. E então eu escolhi Humberto Eco, O Nome da Rosa, que até já tenho aqui o postito que vai ser também uma leitura conjunta porque é sobre religião. Número 3. País onde gostarias de passar o Halloween. Ora bem, Estados Unidos, mas especificamente seria até Nova Orleans. Mas como é difícil arranjar um livro em que a ação se passa em Nova Orleans, eu escolhi nos Estados Unidos, no geral. E então, American Gods, Neil Gaiman, a ver se eu acabo de ler porque ele está parado aqui. Número 4. Um livro em que a capa suscita terror, violência ou macabro. Aquilo mete medo, não mete. Assim, uma mãozinha esquisita, ensanguentada, aqueles olhinhos. Arrow County é o primeiro volume. O sorteio vai agora. Pronto, vamos ao sorteio. Eu tenho aqui as categorias. Aquele número 1 é o e-book, claro. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. E como eu não descobri os meus dados, vai ter que ser assim. Portanto, 1, 2, 3, 6. Portanto, vou começar por José Luís Peixoto. Ai, 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 ai. A Criança em Ruínas, o livro que eu tenho medo de ler. E o número 6, o livro número 6, é o livro que tenho medo de ler? Então tem que ser mesmo agora. E eu escolhi A Criança em Ruína, de José Luís Peixoto. Eu tenho medo de ler este livro, porquê? Porque eu li O Morreste-me, de José Luís Peixoto. E foi extremamente forte, extremamente tocante para mim. E um título em que A Criança em Ruínas, eu estou com medo, estou com algum receio de o ler. Mas é poesia, portanto, pode ser que não seja assim tão complicado. E esta... Ah, e a categoria número 7 é depois escolher a frase mais macabra que se leu nestes livros todos e postar no grupo do Facebook, que eu vou deixar aqui embaixo. E a Elsa, que é uma querida, depois faz o obsequio de selecionar um vencedor e oferecer um livro. Portanto, isto é Spokaton, minha TBR para o mês de outubro. Não é assim nada de fantástico. Portanto, eu não tenho desculpa para não começar a ler estas coisas todas. E digam-me se já leram alguns destes livros. Se vão também participar na Spokaton, eu já começo a ver algumas TBRs. Portanto, elas andem aí. E deixem os vossos comentários aqui embaixo. E pronto, vamos participar no Spokaton durante o mês de outubro. Uhul! Tchau!